Acidente também na BR-474 em Aimorés. Gilberto Carlos Silva, de 47 anos, ele morreu depois de uma batida entre dois veículos. Segundo o boletim de ocorrência, a vítima era inabilitada. Outro caso aí, ó. Olha lá, a moto ficou totalmente destruída. Olha, é pra dizer, né, como é que ficou o corpo humano depois disso aí, né. A Alessandra Garcia tá chegando pra contar dessa ocorrência, é, que se passou na 474 em Aimorés, né, Alessandra? Boa tarde pra você, excelente semana pra gente. Ei, Nico, ótima tarde pra todo mundo que está conosco agora, que acompanha o Balanço Geral. Então, Nico, mais uma situação, mais uma ocorrência, triste ocorrência com a morte de mais uma pessoa que era inabilitada ao dirigir um veículo, né, no caso, o Gilberto. Ele não era habilitado e nem o veículo que ele estava, estava licenciado, né, a motocicleta dela, dele, também não estava licenciada, conforme as informações da polícia militar. Esse acidente, ele foi no quilômetro 34 da BR-474 e aconteceu ontem, em Aimorés, né, nesse trecho urbano aí de Aimorés. A vítima morreu na hora, a motocicleta que ele conduzia, como a gente vê nas imagens, ficou completamente destruída. O veículo que se envolveu aí nesse acidente foi parar fora da pista. O motorista que se envolveu aí nesse acidente, né, o que dirigia o veículo, ele contou pra polícia que a motocicleta, era uma motocicleta bis, ela vinha em zigue-zague na BR, quando assumiu ali a contramão, né, invadiu a contramão e se chocou de frente, então, com o automóvel. O motorista contou pra polícia que ele não conseguiu evitar essa colisão e então resultou aí na morte, né, bateu de frente aí com o carro e resultou na morte do Gilberto Carlos Silva. De acordo com a polícia, o homem, o motorista, ele chegou a fazer o teste do etilômetro, né, o motorista do carro chegou a fazer o teste do etilômetro, mas deu negativo para consumo de álcool. Então é isso, Nico, infelizmente, mais uma ocorrência, mais uma vítima que morreu aí nas nossas BRs, né, nas nossas rodovias e, infelizmente, mais uma pessoa inabilitada. É com você. É, tristeza, a gente sempre diz, né, sentimentos aos familiares e juízo para todos nós usuários das vias de trânsito, né. Obrigado, Alessandro.